Personalização de vidros Gente, o que o pessoal quer pagar mais? Em uma caixinha de papel personalizada Ou em um pote de vidro personalizado? Qual desses dois você acha que é mais fácil de vender por 50 reais? Lindo, deixa eu responder essa pergunta Qual que você acha que é mais fácil o pessoal falar Não, esse daqui vale 50 reais Com certeza o vidro, gente Por quê? Porque é um mais durável Você consegue, enfim Principalmente porque é mais durável A personalização, consequentemente, também tem que ser mais durável A gente tem aqui um tipo de personalização Deixa eu diminuir o tamanho, acho que ficou muito grande A gente tem aqui um tipo de personalização Que a gente vai conseguir fazer em elementos de vidro Então por que eu não tenho nenhum aqui lindo? Por que eu não tenho nenhum personalizado de vidro aqui comigo? Porque eu presenteio os de vidro Os de vidro eu faço, galera E eu presenteio É o tipo de coisa que a gente faz E não é igual o de papel Não estou falando que o de papel é ruim, gente Sabemos que não é A gente sabe do valor que tem É um material que envolve o processo criativo Está envolvido Está envolvido Eu sei disso, não estou falando isso daí Está certo? Mas estou querendo mostrar para vocês Que existem sim produtos Que o cliente naturalmente Vai ver mais valor no produto E se o cliente ver mais valor Se o cliente tem essa percepção de valor E se você tem dificuldade De saber o que o cliente valoriza ou não É só você se olhar A gente é o nosso próprio cliente O que eu teria disponibilidade Eu teria... Não disponibilidade Mas o que eu pagaria mais caro O que eu estou disposta a pagar mais caro? Um negócio que dura mais Ou um negócio que dura menos? Faça essas perguntas para você mesmo E você vai conseguir Enxergar que o cliente Também vai ter essa mesma visão que você E portanto Se você escolher Trabalhar com produtos Que já tem uma visão Uma percepção de valor inerente Também vai ser mais fácil De você vender aqueles produtos Lucrar mais naqueles produtos De novo A gente faz a caneca de vidro Então Você vai lá Compra a caneca Personaliza Compra a taça Personaliza para um casamento Compra Né? Enfim Os potinhos de tempero Personaliza os nomes E assim por diante